Minha querida Minha querida Que é melhor pra todo mundo Eu tenho medo de perder o seu amor E eu não quero ver você sofrer também Seremos vítimas de um destino cruel Dois corações que não vão amar mais ninguém Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Te amo tanto, sou eterno apaixonado O nosso amor é um amor que não tem preço O meu destino é te amar por toda a vida Tu me merece e eu também te mereço Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Naquela fotografia Que você me deu Guardei como lembrança Do nosso amor Quando eu a vejo Sinto voltar o nosso passado E emocionado Ainda sinto o teu calor Mulher se saudade matasse Eu já tinha morrido Foi minha esposa Foi o seu marido Hoje vivemos assim Separados Mulher você foi do passado A minha esperança Quando em seu dedo eu pus a aliança Você jurou de viver Ao meu lado É Gabriel Passa ao vivo no bailão No bailão mais apaixonado do Brasil Depois que você foi embora Depois que você foi embora eu chorei de dor Parece que o próprio mundo caiu Parece que o próprio mundo caiu sobre mim Procurei então Encontrar as portas de um bar qualquer Pra esquecer o amor desta mulher Desesperado eu cantava assim Mulher se voltares um dia triste e arrependida Jamais será o amor da minha vida Não quero mais você pra mim morreu Mulher siga teu caminho Esta vida sua Amando os teus amores da rua E esquecendo o amor que foi teu Mulher se saudade matasse Eu já tinha morrido Foi minha esposa Foi o seu marido Hoje vivemos assim Separados Mulher você foi do passado A minha esperança Quando em seu dedo eu pus a aliança Você jurou de viver Ao meu lado A morena mais bonita A vida que baila nesse salão Conhece o meu coração Que já bateu forte por ela Ainda sinto o seu perfume Tô morrendo de ciúme Está cada vez mais bela A vida é mesmo assim Amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles Que histórias de amor não têm A vida é mesmo assim Amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles Que histórias de amor não têm Morena esse teu gingado E o brilho do teu olhar Faz Gabriel passa a cantar Faz Gabriel passa a cantar Essa canção apaixonada O embalo da vaneira Vendo a morena faceira Que foi minha namorada A vida é mesmo assim Amores vão e outros vêm Amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles Que histórias de amor não têm É Gabriel passa ao vivo No bailão mais animado do Brasil E hoje o bailão é aqui em Ubarana No querido estado de São Paulo Um abraço meu grande amigo Ivo Nosso romance foi lindo em mim A vida marcou Foi lindo enquanto durou E hoje só resta E hoje só resta saudade Ela vive outra paixão E o desejo de coração Que tenha felicidade A vida é mesmo assim Amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles Que histórias de amor não têm A vida é mesmo assim Amores vão e outros vêm Pior ainda é pra aqueles Que histórias de amor não têm Música 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 Música